Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, hoje dia 1º de outubro de 2019. Iniciamos assim o último trimestre do ano. Logo à frente aí teremos a temporada de balanços e entrando no último trimestre, muitos fundos fazem manobras de trocas de um papel pelo outro. E acredito também que o impacto da Previdência, que é um dos assuntos no radar, que isso supere a falta de liquidez parcial pelo feriado na Ásia, e nós tenhamos nos próximos dias uma boa movimentação, isso já iniciando-se a partir de quarta-feira, também conhecida como 2 de abril. Pessoal, para quem não conhece o meu trabalho, eu falo aqui de Swing Trade, eu sou investidor profissional que compartilha com as pessoas físicas que gostam do uso do fluxo, da análise gráfica e dos fundamentos, todas essas escolas aplicadas a operações em média, 3 semanas a 3 meses, que é o Swing Trade, e às vezes a gente faz guerrilha, que seria um Swing Trade mais rápido. Isso tem que ser em ativos mais voláteis ou que tenham o famoso algo novo. Eu apresento de terça a sexta o radar, de segunda-feira na mira do trader, um pouco antes do fechamento, o radar pega mais fechamento, e todos os dias escrevo o informe cenário, que você pode assinar entrando no site toptraders.com.br, colocando seu nome e e-mail, aí o meu estagiário, que é o Traderson, e não é apelido, é nome no registro dele, o nome dele é Traderson, com S só, então quando forem falar com o Traderson, vou perguntar sobre ele, não são dois S's, e ele pega seu nome e coloca na nossa base, ele automatizou esse processo através de um robozinho. E aqui no YouTube, o seu like é bem-vindo, compartilhe o vídeo, fale do canal, principalmente para quem gosta de operações mais serenas e com tranquilidade, principalmente em ações, mini dólar, mini índice, às vezes fundos imobiliários e criptomoedas. Pessoal, hoje nós tivemos uma sessão um pouco mais movimentada que ontem, a Previdência passou na CCJ, no exterior aumentou de 35% para 47% quem quer impeachment do Trump, tal, 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 então o mercado reagiu com vendas generalizadas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, por exemplo, se a Previdência avançar conforme esperado, isso é muito provável que seja materializado, na CCJ já passou. E tiver um arrefecimento dessas tensões no exterior, a gente pode ter alta a partir de amanhã, é uma ideia. Hoje caiu forte nos padrões americanos, 1,23 S&P, 1,28 dá 1,13 o índice Nasdaq, aqui o petróleo subiu, ouro em alta, VIX em alta, muito, muito forte. Então, vamos iniciar a nossa jornada pelas bolsas internacionais, vou começar pelo VIX. Então, a gente tem o indicador, o índice do medo, o índice de volatilidade da S&P, enquanto vos falo que temos uma noite quente e agradável aqui em São Paulo. O VIX, ele opera, inclusive dá para você comprar e vender VIX se você tem conta no exterior. Ele opera sob um canal de baixa e ele traz o algo novo consigo, que é romper com o candle de massa esse canal. Se o movimento for firme, ele pode ser um sinal de aversão ao risco, amanhã saberemos. Aquela velha história, correção na parte alta, negação, gap oculto aqui, né? Porque, por exemplo, poderia abrir gap no meio desse candle, mas é um gap, dá para ver pelo intraday, ou a continuidade, o que aí mostraria muita força nessa movimentação, e geralmente ele é contrário ao movimento das bolsas em geral. E aí, falando das bolsas americanas em específico, né? Nós temos o S&P, se nós aplicarmos, eu acho que faz todo o sentido nesse momento, um gráfico semanal, ao passo que nós temos um topo mais baixo que o anterior, o S&P ficou devendo uma busca, ou pelo menos uma aproximação da média de 21. Então, não é um movimento que mude. Se você colocar FIBO aqui, não tem uma mudança de direção, apesar de ter uma sequência de queda, é um processo corretivo, né? E aí nós temos o índice Nasdaq, né? Que ele já fez esse processo e agora ele trabalha abaixo de uma LTA no semanal, só que se a gente colocar no diário, aí já é um candle que incomoda, porque ontem houve um arami e o candle de hoje nega. Então, isso já traz um viés mais negativo. Então, amanhã é aquela minha velha teoria do dia depois de amanhã. Eu tinha olhado aqui o S&P, o Nasdaq e agora o Dow Jones. Então, eu diria que amanhã é uma sessão ultra decisiva. No caso do Dow Jones tem esse gap, que pode puxar preço, a gente está vendo no diário. E aqui no semanal a gente tem também, assim como o S&P, uma busca pela média de 21. Então, uma situação que ela, ontem eu achava que o mercado tinha sua indefinição e tal, e hoje eu acho que ele pende levemente aí para o lado da venda. Aí, falando do petróleo, falemos do crude oil negociado na NYMEX em Nova York. Um abraço para todos os meus alunos que lá operam. Eu diria que são algumas dezenas. E às vezes as pessoas perguntam, pessoal, porque eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. No dia que eu tiver que desmerecer um outro profissional de mercado, falar mal de alguém, falar que só o meu método funciona, que todo mundo é perdedor e eu sou vencedor, como é que eu posso saber disso? Eu teria que ter as operações de todo mundo verificadas como auditoria, e eu teria que conhecer profundamente todos os players. Como é que eu posso chegar e dizer, por exemplo, que eu sou melhor que alguém que eu nem conheço o trabalho, o caráter, que é o que as pessoas falam, que só o método dela funciona. Eu jamais compraria um curso desse. Eu sou um consumidor de cursos voraz. Para vocês terem uma ideia, atualmente, eu fiz o curso com o professor, com o doutor Alexander Helder, eu estou fazendo um curso de leilão de imóveis, um curso de marketing digital, dois cursos de marketing digital que eu ofereci para a minha equipe. Eu acho que a minha equipe ser bem treinada é sempre bom. Aí eu acompanho também para poder interagir com eles. Se não, assim, você fica com aquele ar de preguiçoso. O curso está aí, mas você não participa. Não. Eu participo também, interajo com eles. Então, como é que eu posso julgar? A gente faz as brincadeiras aqui das galinhas, dos três patetas, mas aí a gente utiliza o bom humor, uma descontração. Agora, quando a pessoa afirma, falando sério, que só o método dela funciona, que ela é melhor, é algo que eu jamais consumiria. Eu sou um grande consumidor de casas de análise aqui no Brasil e no exterior. Eu sou um estudioso voraz, sempre fui. Porque eu preciso fazer isso para me apresentar em alto nível para vocês. A gente sabe, pessoal, o público da Top Traders é um público mais... Que tem uma... Digamos que é um público diferenciado. Vocês sabem o que é. Vocês que frequentam aqui, frequentam outros canais, então tem que me apresentar em alto nível. Então, a metodologia... Tem várias metodologias boas aí. Então, a gente procura ser parte da formação do investidor. E, por exemplo, no petróleo, né? Esse movimento, ele era amplamente esperado? Ele era, porque houve a negação desse rompimento, que é o A6089. Então, o que geralmente faz? É uma frustração tão grande que geralmente ele vem buscar base em algum ponto muito forte. Poderia ser o 5402, mas era mais provavelmente que fosse o 53. Aqui, eu acho que o petróleo pode marcar fundo. Antes disso, eu não acreditava que ele o fizesse. E no caso do Brent, que é negociado... Então, assim, os meus alunos, né? Eu falo com eles até hoje, são carinhosos comigo, respeitosos. A maior parte dos alunos mais velhos do que eu tenho 40 anos. Então, essa é uma das razões pela qual eu dou aula. Então, eu falo, ah, mas o cara que opera pra caramba, ele não dá aula. Por que não? Se você tem prazer em ensinar, em transmitir, em formar pessoas, você ajuda a formar o ser humano e o investidor. Você... A pessoa vem, te abraça, te convida pra um jantar, pra alguma coisa bacana. Você faz uma amizade, porque quem opera não pode dar aula. É uma das poucas coisas que... É uma das poucas... É uma das muitas coisas que se fala no mercado que eu discordo. Isso não existe, né? Então... E aí, nós temos no Brent uma situação complexa. Por quê? Então, quando vocês se depararem naquele tipo de situação, você tem que fazer um estudo um pouco mais profundo e inteligente. Por quê? Nós temos, eu ensino a vocês sempre, que quando tem correção na parte baixa de uma Robuzu, geralmente sinal de continuidade. Só que aí tem que ver o contexto. Aqui a gente tem uma LTA e nós temos um fundo anterior a 58,94. Então, assim, aqui vale a compra agressiva. Porque o stop está óbvio. Então, esse é o stop inteligente. Entendeu? Certo? Aí nós temos aqui o Bitcoin. E hoje eu estou muito feliz que eu vou jantar com o meu filho depois que terminar a gravação aqui. É algo que me deixa muito feliz. Então, nós iremos jantar e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O meu filho, para quem não sabe, faz direito. Tem 20 anos. E... é meu companheiro de jornada desde sempre, mas de verdade. Era quando tinha 10, 11 anos e viajava comigo quando eu ia dar curso, palestra. Então, é um grande companheiro. E hoje é um homem. Então, pessoal, no caso aqui do Bitcoin, houve uma situação técnica muito clara, perda de uma linha de tendência, de um triângulo e agora veio buscar suporte numa região que não me convence. É uma compra agressiva pelo fato de termos um martelo que o stop é abaixo da mínima. Professor, você compraria? Olha, se eu tivesse com caixa nesse momento, eu poderia comprar pelo menos a metade da minha posição. No caso do Bitcoin Cash, tem o Arami e aí está começando a subir aos poucos. É uma compra que ela é assimétrica. Não existe um grande sinal empolgante, mas tem uma chance de dar certo que dá errado e se der errado, você não perde tanto se der certo que você ganha uma bolada. Então, tem algo semelhante aqui no Ether, no Ethereum e aí nós temos o Litecoin aqui em dólares que tem alguma coisa semelhante. Foi fora da média trabalhar dentro. Eu acho que é uma região atraente. Pessoal, China, mercado fechado. Vamos falar do índice DAX aqui na Alemanha. nós temos uma região que foi testada. Eu acho que fica até mais fácil eu abordar o índice DAX aqui no Broadcast, né? Então, assim, é uma LTB, é uma possível reta pescoço de um ombro cabeça-ombro invertido maior e houve uma falha. Depois de um candle desse, a gente tem que ver como será a reação amanhã. Existe uma tendência de alta, só que tem três topos formados um mais baixo que o outro. Ah, professor, mas esse topo de hoje é mais alto que o outro, mas assim, foi momentâneo. Então, amanhã vai ser um pregão realmente decisivo. Eu acho que amanhã vai ser uma sessão de alta, mas se o mercado abrisse embaixo, para mim não seria uma surpresa. E aqui no S&P, topos e fundos ascendentes, uma inclinação de força média, pode buscar suporte na média de 21. Falhou em romper esse pivô, mas se voltar acima, o mercado entende até como admissível esse desdobramento, então, eu não vejo nada em xeque por enquanto nas tendências, com exceção das bolsas americanas, cuja movimentação incomoda um pouco. Para quem está comprado, quem está vendido, não. E eu não falei do EWZ, né? Então, falemos aqui do EWZ, TF brasileira negociada em Nova York. Hoje está muito quente aqui, então, enquanto eu vos falo, estou tomando um Gatorade de limão. o EWZ, observando aqui pelo semanal, parece que ele forma o Mastro Bandeira. E pelo diário, tem essa leitura, mas levemente desconfigurada, precisa reagir. Aí, o que que, por exemplo, eu tenho interesse em operar o EWZ, inclusive eu tenho nesse momento na minha operação lá fora. Eu tenho nesse momento caixa para operar o EWZ. Eu, particularmente, tenho. Eu não tinha e consegui um recurso, agora eu tenho. O que que a gente vê aqui? Putz, é um triângulo? Eu faria essa... O EWZ, pessoal, é tipo o BOVA11 de lá, uma composição, inclusive, parecida. eu traçaria essa LTB, traçaria uma outra LTA mais curta e eu acho que o caminho é por aqui. Por isso que eu falo que amanhã é decisivo onde está o mercado colado na média e entre as duas linhas de tendência onde cada uma aponta para um lado. Certo? Aí, hoje eu já vou começar os estudos pela VVR3. ontem eu me esqueci da minha esposa e com certeza eu tive problemas em casa. A Via Varejo, ela fez um movimento de busca por uma linha de tendência de alta, se aproximou de média e vai subindo aos poucos. Esse tipo de movimento é normal, se aproxima de média conforme distancia o ativo perde tração mas pessoal é um aparentemente é uma astro bandeira a bandeira na sua variação em formato de flâmula então no diário a gente vê esse rompimento hoje houve uma correção mas nada que mude a leitura precisa romper os R$7,94 R$8,00 então é isso que eu vejo é uma inclinação predominantemente altista não vejo nenhum tipo de problema ou mudança então rompendo o R$7,94 provavelmente tem logo acima o R$7,98 ela deve buscar o R$8,66 onde a gente sabe que vai ser uma região muito importante porque tem inúmeros topos antigos por ali tem o R$8,41 R$8,68 tem o R$8,85 mas eu acho que vai romper essa região esse é o meu pensamento só que eu estava vendo aqui a variação dela foi de está errado aqui no cartezinho não foi 0,13 ela caiu hoje R$1,64 porque eu estou vendo um software que conta o after aqui fechou a R$7,79 pessoal vou falar dos dos ativos fixos também se tinha algum recado da minha equipe o que o pessoal mandou para mim da minha equipe foi o seguinte o pessoal está mandando e-mail sobre duas coisas pessoal primeiro para entrar no grupo da Top Traders só entra no grupo da Top Traders quem faz a imersão se você fez a imersão no passado você tem direito de entrar aí você manda um e-mail para suporte arroba toptraders.com.br o pessoal te fala ali as condições tudo e você tem direito agora não adianta o aluno escrever às vezes um texto mais longo falar que é amigo de alguém do grupo se não fez a imersão eu tenho que ser se eu prego para vocês aqui equidade justiça a gente tem uma mentalidade revolucionária antagonista questiona o sistema como é que eu vou porque fulano é amigo do outro eu vou colocar no grupo e o outro aluno não pode entrar então vocês conhecem a minha personalidade a minha forma de ser então não deveriam nem pedir então é isso é quem faz a imersão e não tem previsão de outra e uma outra pergunta também é quando que vai ter a próxima imersão eu não sei pessoal a imersão envolve muitas coisas em nenhum momento eu prometi que teria uma imersão em março ou abril do ano que vem eu só falei que era provável aí tem gente querendo entrar em pré-lista eu não prometi eu falei que provavelmente eu tenho algumas iniciativas que a gente pretende fazer na equipe a partir de 2020 mas em nenhum momento eu prometi que haveria uma imersão em março ou abril eu falei que era provável então eu não posso garantir o que a garantia é que a gente entregaria o melhor possível agora em setembro pessoal nós temos aqui uma linha de tendência de baixa a Petrobras tocou duas vezes e ela precisa passar para entrar no terreno positivo eu acho que isso é muito possível especialmente se o petróleo ajudar aí vamos falar da Vale 3 a Valery esposa do Paulo que está sempre com a gente a gente brinca né Paulo existe uma situação de algum modo semelhante aqui entre elas né interessante porque as duas tem força hoje elas não são as principais setor financeiro figura como principal mas se elas rompem essa reta elas poderiam trazer o mercado consigo tem um peso psicológico muito muito grande grande mesmo antes de falar sobre os bancos a gente pode estudar o IFNC para quem não sabe é o iniciator financeiro e o IFNC tem um gráfico nesse momento complexo e desafiador ao passo que nós temos isso aqui na então seria seria mais ou menos isso assim eu não gosto muito de ignorar as sombras quer dizer esse tipo de situação a gente vai ver que teve no mini índice hoje nem sempre ela é óbvia ela é óbvia depois que materializa é a bela história do engenheiro de obras prontas teoricamente quando eu tenho um movimento de alta e eu tenho esse tipo de correção vai pra cima só que olha o que aconteceu no mini índice hoje não foi? eu acho até mais provável que vá mas às vezes não vai por exemplo hoje no mini índice teve um movimento tudo bem guardado devido as proporções só que não foi foi pra baixo e aí veio aqui numa região de suporte anterior e o mercado tenta montar um fundo duplo aqui e tal inclusive perdeu o volume deu a pancada e ficou então abaixo por exemplo de 104 ainda teria suporte perto aqui colado 103 880 agora romper essa bagunça aqui região de 104 320 aí poderia reagir fortemente já falando do índice nós temos um diário de alguma forma parecido com o FNC e isso é muito óbvio até né porque o FNC tem um peso ultra relevante hoje na formação do mini índice aí eu tava conversando semana passada esses dias com alguns alunos alguns investidores inclusive estrangeiros eu dizia por que que vocês tão reticentes com o Brasil aí o pessoal fala a gente quer ver a gente acredita que vai ter uma sinalização de outras reformas e tal mas a gente quer ver a reforma da previdência aprovada de maneira inconteste e hoje o dólar caiu no intraday pode ser tá vendo aqui ó um triângulo simétrico amanhã é um dia importante tá aqui numa linha então por exemplo falando do dólar né que eu tava comentando hoje estudar aqui no broadcast se a gente pegar o dólar futuro o x19 colocar por exemplo aqui um semanal se eu boto um gráfico semanal pô tem uma distância em relação a média tá numa região de resistência aí eu trago o dólar pro gráfico diário novamente eu tenho sinal de topo é uma estrela cadente ela rompeu a máxima do dia 25 não sustentou é sinal de topo e se eu trouxer o mini dólar pra um gráfico intradiário eu vejo claramente rompimento falso e um arrefecimento até um topo anterior que foi perdido no finalzinho então agora o que que eu Wagner Caetano faria e entenderia como um ponto realmente decisivo essa reta eu acho que ela eu brinco que tem o dia D né ela é o ponto P então ok então vamos eu preciso falar dos bancos do IBOV do BOVA11 então vamos lá BBAS3 BBAS3 está na base de um triângulo só que ela perdeu a base tem suporte ela tem dois suportes fortes 4480 e 4440 pontos que podem segurar mas amanhã é um dia D só tem candle vermelho né se tiver um candle verde já é algo absolutamente novo aí nós temos BBDC4 aí na tela ela tem uma situação parecida ela perdeu a LTA só que ela tem alguns suportes aqui deixou uma leve sombra inferior não existe um sinal técnico de compra isso não existe né então só existiria se tivesse algo novo rompimento da LTA com volume o volume de hoje foi baixo e aí falando em YouTube deram realmente uma pancada deixa eu só ver se está certo aqui o a variação em YouTube4 vou ver também pelo YouTube4 está errado no cartesinha e e a questão é que eu coloquei para não apresentar a variação no cartesinha mas ele apresenta então a variação certa é de 2% ok então é um sinal complicado porque se houver a perda do 3405 nós teremos um pivô de baixa topo fundo topo e aí pessoal eu vou falar de destaques do dia um dos destaques que eu vou falar hoje é o ultrapar é um ativo que tem reagido que tem reagido e eu vou falar dela porque ela eu não estou falando que é compra compra boa foi nos 15 compra boa foi nos 17 eu estou falando que é um movimento importante porque inclusive eu ensinei essa técnica para os meus alunos na imersão você tem um gap aberto que pode puxar preço funcionando como um imã aí você tem um ombro cabeça ombro e tem a neckline aqui embaixo se o segundo ombro é anulado ela tende a fazer o que ela fez hoje fazer uma barra de força e acima 19 e 20 ela deve buscar os 20 reais com 64 e o gap é a referência ajudou a anular então uma figura ela não vai necessariamente ser acionada pode ter um rompimento falso e o outro destaque que eu separei aqui foi elbor agabor 3 mais uma técnica que eu inserrei para os alunos da imersão pessoal eu não estou dizendo que nós estamos comprados em elbor em ultrapar ou em uma das duas eu estou falando sobre técnicas mas qual que foi a técnica da elbor você tem um movimento de alta aí você tem uma correção em formato de contração aí o volume diminui quando nós temos o rompimento no caso aqui de um triângulo já começou a aumentar o volume e você vê que hoje dispara então é um sinal técnico para quem gosta de seguir tendência porque a LTB delimita os topos anteriores e eles foram ela é uma referência foi rompido e tal é a famosa barra de ignição então falei dos destaques aí falta falar de DI DI1 F25 juros em queda fechamento dos juros está correto 662 e é isso eu acho que ele deve arrastar-se para baixo é o que eu acho que os juros devem fazer simples assim e uma queda com volume a gente pega o dólar com sinal de topo pode ser já o início de uma entrada de capital buscando risco pessoal vamos dar uma olhada aqui no no broadcast para a gente ver se tem alguma coisa sobre a reforma da previdência vamos ver aqui ó isso saiu 18 com 49 ó plenário do senado começa o processo de votação da reforma da previdência em primeiro turno e a Elbor teve um fato relevante hoje que existe uma teoria na bolsa que eu contesto também eu contesto quase tudo porque eu gosto muito da prática então aquilo que realmente traz o dinheiro que mostra consistência ao longo do tempo não só que traz dinheiro momentaneamente se não mas que mostra consistência ao longo do tempo então existe uma polêmica também que se fala aí no mercado que eu contesto eu vou mostrar para vocês aqui a gente viu que a Elbor disparou ela foi destaque nesse pregão e teve algo sobre o ativo quer ver? vamos lá eu gosto de fazer o programa de forma espontânea eu não gosto de seguir é claro eu tenho um roteiro mas algumas coisas tem que deixa eu ver se aparece ali para mim a produção industrial subiu 0.8 em agosto antes de julho foi um um sinal positivo aí falou-se muito sobre o Brexit Caramba da Elbor eu tinha visto é o que falou-se foi sobre o follow-on acho que foi ontem você tem o IPO e tem o follow-on quando a empresa já tem ações na bolsa no caso da Elbor foi muito bem visto depois se eu achar eu mostro para vocês em detalhe então o follow-on nem sempre ele é algo negativo algo mal visto de forma nenhuma então vamos falar da então foi o follow-on falar do BOVA11 o BOVA11 dá esse sinal né não teve força para romper o o 101.05 correção até média acho que a gente pode traçar uma reta semelhante ao que nós fizemos no mini índice a gente poderia traçar assim ou traçar assim e assim faria mais sentido e aí temos o IBOV não é um movimento bem parecido só que aqui no caso esse gráfico do IBOV estava certo ontem e agora está errado aí não dá para entender no cartezinho por isso que eu sempre gosto de comparar os softwares seria mais ou menos o seguinte né traçaríamos nesse modelo né mas se for respeitar a sombra seria algo mais ou menos assim e a gente já pode aproveitar e completar e traçar um triângulo mais ou menos assim ok aí faltou eu falar dos pedidos do YouTube inclusive eu acho que tem um pedido do YouTube que vai nos pedir ajuda vamos ver aqui vamos ver aqui deixa eu ver é XRP eu ativo então vamos ver XRP caramba eu acho que é uma criptomoeda né ok o que eu vejo aqui é a tendência de baixa né topos e fundos descendentes houve alguma reação aqui através desse candle eu por exemplo se eu fosse operar esse ativo eu compraria rompimento desses dois últimos candles que no caso daria a máxima seria 11298 para entregar aqui em cima eu faria uma guerrilha e aqui em cima já chegaria longe da média aí tem um outro ativo que pediram que é o FFD é isso FFD Financial Corporational pouca liquidez e tendência de alta eu não ou foi o FF FD não foi esse outro mesmo então baixíssima liquidez e tem um outro ativo aqui nos pedidos que é o SKT que é a Tanger Factor Outlet Centers é uma ação negociada na Anaise bacana dados financeiros fundos imobiliários comerciais bacana vamos ver o semanal desse ativo o que eu vejo aqui é uma reação no semanal parece querer formar um ombro cabeça a ombro invertido eu tenho aqui um ombro a cabeça e um ombro o que que acontece aqui o primeiro ombro 1512 tá 1516 então tá em vias de formar o segundo ombro só que nós temos um pivô de baixa topo fundo topo então o que que eu faria eu trabalharia com uma ordem start acima de 1535 tipo 1537 aí eu compraria toda a minha quantidade a mercado porque nós teríamos uma figura autista que é um oco invertido e um rompimento falso do pivô de baixa figura seria anulada e enfraquecida ok e aí temos mais dois ativos para encerrar os trabalhos Ezetec foi pedida pelos alunos pessoal do youtube a Ezetec é uma típica construtora em tendência primária secundária terciária de alta perdeu falsamente uma LTA e fez quase aqui um padrão penetrante uma situação que pra mim remete a compra e nós temos BEPAC ultimativo que estamos estudando a BEPAC foi muito pedida assim pelos alunos na imersão eu falei pra eles o seguinte a compra boa foi nesse dia aqui ou no dia posterior que foi uma técnica de guerrilha ou até nesse arami que também é uma pinça porque as mínimas estão justapostas nesse momento assim pra quem gosta de fazer trade bem curto pensa o seguinte comigo nós temos 59,60 nós temos 58,69 e nós temos 58,99 então se romper essa bagunça é compra porque fecharia o gap mas não é um ativo que eu acho atraente que eu falo caramba BEPAC tem muita ação nesse momento que é sinônimo assim raro de oportunidade né mas na minha visão não é o caso de Pactual ok então pessoal é isso que eu tinha pra dizer espero que o conteúdo tenha sido útil eu acertei o campeão da Copa do Brasil e quem vai ganhar Libertadores vai ser o River Plate River Plate vai eliminar o Boca Juniors hoje tem o primeiro jogo aí o Grêmio tira o Flamengo e aí teremos uma final River e Flamengo e Grêmio e o River vai ganhar ok então é isso aí saúde e paz a todos eu fico muito honrado espero ser sempre útil me apresentar em altíssimo nível pra que possa fazer a diferença pra quem acompanha o meu trabalho não é fácil ficar alguém vendo alguém falar por 30, 40 minutos seu like é importante compartilhe o vídeo fale do canal pra quem você sabe que gosta de Bolsa de Valores principalmente Swing Trade e aqui o cenário pra assinar é fácil grátis nome e e-mail inscreva-se o Traderson põe você na base então saúde e paz a todos que nós temos uma excelente semana acho que amanhã nós teremos uma quarta agitada tem fluxo cambial também que eu tenho a honra de estar com vocês aqui no radar no fim do dia muito obrigado sucesso e prosperidade a todos valeu que eu tenho que e-mail que eu tenho que me